Fala, meu povo lindo! Eu sou a Tânia Ávila, seja muito bem-vinda à nossa Academia de Fraldinhas. E na aula de hoje eu ensino vocês a fazer, bater esse estêncil, fazer essa combinação com esse fundo de pergaminho, letra, dizeres, arabescos e esse jogo de caixas, né? Provençais e vintage, antigo, que vai combinar com o tema da nossa fralda grande. Isso aqui é um babete que vai combinar com o tema da fralda grande. Então é um vídeo hoje onde a gente vai falar um pouquinho sobre essas mini rosinhas e sobre uma sugestão. Isso não é uma aula, isso é uma ideia e é uma sugestão, porque a gente está num curso, não estamos? Eu trouxe essa ideia, quem sabe cola, né? As pessoas falam, estêncil, barrado, é pra pano de prato. Então a gente faz e tenta aplicar e adaptar isso para uma fralda. Quem sabe você faz uma coisa dessa e a sua cliente gosta ou a pessoa vê, gosta e te encomenda. Então essa é a ideia que eu estou trazendo pra vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá! A primeira coisa que eu fiz aqui com o meu fundo foi pegar o meu pincel Pituá, referência 462 da Condor e a tinta na cor areia e eu vim aqui, coloca a tinta, tira lá no pote, tira no papel e venho aqui, sujeira, sujeira, eu venho depositando, ó, e fazendo aqui, eu deixo um ponto branco, tá? Da fralda, eu faço só esse esfumado aqui. E um pincel cortado e lixado, esse aqui é o 441, olha, cortado e lixado. Se você não sabe, eu fiz um vídeo especial aqui na Academia de Fraldinhas, ensinando a cortar e lixar o pincel para fraldas, tá? Que é esse aqui, ó, que ele fica perfeito, vai em todos os cantinhos. Aqui, bem próximo, tá vendo? Ao chãozinho, onde estão essas caixas. Não tem as damas antigas? Elas não têm umas caixas? Então, é essa caixa que eu coloquei pra fazer composição com a dama da fralda grande. A tinta na cor K, tá? Tô pegando um pouquinho só e vou depositar nessa área aqui. Onde eu vou fazer um chãozinho pra essas caixas, tá? Ó, aí eu venho aqui. Fazendo um chãozinho fundo, né? Pra elas não ficarem flutuando. Então, a gente vai... Tudo, gente, muito natural, sabe? Vem depositando a tinta e vem com a mão leve, porque é uma coisa meio rústica, ó. A gente vem espalhando, ó, essa sujeirinha pra dar umas sombras. Vai ficar, gente, um kit de fralda muito rústico, muito pra mamães, sabe? Que adoram coisas vintage, mamães super antenadas nessas coisas de tendência, do que é clássico, do que é chebe chique. Esses negócios todos de gente, de madame. Quem sabe você não tem uma cliente madame. Ela vai amar uma fralda dessa aqui pra filha dela. Então, a gente vem, faz esse chãozinho, tá? Bem assim, aleatório mesmo, pra essas caixas. Por quê? Agora, a gente vai trabalhar com o fundo. Esse fundo vai ser levado extensio. Eu vou trabalhar com três extensios, olha. Esse aqui, que vai imitar uma folha de caderno. Esse aqui, que vai ser uma escrita mais antiga, olha. Tá vendo? Esse extensio. E esse aqui, escrito vintage, onde eu vou colocar aqui na lateral das caixas. A gente vai fazer juntos aqui e vocês vão acompanhando. Pra eu conseguir fazer isso, gente, olha só. Eu vou pegar... Aqui vai pegar a bainha. A gente vai fazer um vídeo, tá? Só sobre a bainha, como a gente vai fazer aqui o acabamento dessa fralda. Então, como eu imagino que a minha bainha vai pegar até aqui, mais ou menos, eu vou dar um espaço, tipo, de meio dedinho. Eu dou um espaço, porque vai pegar a bainha ainda. Posiciono pra isso aqui ficar tipo uma folha de caderno. Ó. Então, eu boto bem aqui assim, hein. Pego essa tinta Kaki, com o meu pincel Pituá, tiro o excesso. Olha só, gente. Eu tiro o excesso lá na caixinha. Venho com isso aqui, ainda tiro no papel. E agora sim, eu venho jogando aqui no meu estêncil. Quando eu retiro, fica ali, ó, a folha do caderno aqui na nossa fraldinha. Correto? Então, ali tá a folha do caderno. Eu vou colocar também do lado de cá, do outro lado, na outra extremidade. Olha só. Então, tá do lado de cá e está do lado de cada fralda. Agora, que eu já trabalhei com essa folha, eu vou trabalhar com os dizeres. Ó. Eu vou pegar aqui, vou posicionar esses dizeres. E vou bater o estêncil. Olha lá. Ficou uma coisa bem, ó. Como eu coloquei o fundo aqui, a areia, e no meio eu não coloquei nada, esse fundo que eu não coloquei nada, ele deu à luz. Tá vendo? Aí eu venho aqui do outro lado e bato de novo. Aí eu pego o restante da frase, tá? Aí eu posiciono aqui. Pessoal, então pro resultado ficar bem legal, não pode ficar escuro, sabe? Vocês estão vendo que eu tô vindo com o pincel assim, esfregando? Mesmo por quê? Porque não tem nada nele. Por não ter nada, fica bem fraquinho e eu consigo trabalhar com mais agilidade. Quando você tá com muita carga de tinta no seu pincel, você se sente insegura de depositar isso e fazer alguma, né, alguma lenha. Então, por exemplo, existem pessoas que vão falar Poxa, Tânia, já tá tão bonito esse fundo aqui, eu ainda vou jogar uma sombra depois. Eu acho que já tá ok do jeito que tá. Ótimo, cada um tem o seu estilo, tá? Isso aqui é como se fosse uma estampa para o tema principal, que seria o vintage. Agora a gente vai pegar o caque com o sépia e vamos fazer a palavrinha vintage. Você vai fazer uma sombra com o caque. Eu vou vir aqui, ó, e vou jogar vintage com o caque. Isso aqui não é a palavra, isso aqui é a sombra da palavra. Então eu venho, jogo o caque, faço a palavra vintage. Ó, aqui muito cuidado, né, porque, ó, aqui não, já é a caixinha. Então a gente para por aqui, é como se o resto da letra estivesse atrás da caixa. Ó, tiramos, tá aqui, ó, vintage. Isso aqui é a sombra. Eu volto aqui isso aqui para o lugar. Olha só, gente, e dou uma jogada para cima. Sutil, tá vendo? Dou uma jogadinha para cima. Aí sim, agora que eu joguei para cima, eu vou pegar o sépia e vou fazer a letra. Esse com o caque foi a sombra da letra. Então agora aqui a letra vai vir numa pegada mais escura. Ó. A letra, vamos dar uma olhada como vai ficando. Olha lá. A letra fica mais escura um pouquinho, tá? Não calibra muito no sépia não. Bem pouquinho. Olha só, gente, como é que ficou aqui esse vintage com a sombra. Olha só para isso, gente. Utilizaremos para isso aqui a cor palha e a nossa misturinha, que está aqui no meio, tá? Eu vou pegar o meu pincelzinho, o mesmo que eu fiz aqui o chãozinho. Vou pegar ele, vou pegar essa misturinha aqui e vou depositar aqui nessa parte central da minha fralda. Colocarei também aqui, ó, né, aqui nessa outra caixa também e colocarei aqui. Essas são as áreas onde eu estou dando ponto de luz. Tá certo? Olha só. E vou preencher com palha. Ó, vou pegar aqui a cor palha e vou preencher toda a minha caixa. Tá bom? Vou preencher aqui, aqui e aqui. Tranquilo. Aqui é a tampa da caixa, tá? Só nessas áreas aqui que são as caixas. Que vai ser preenchido com a cor palha. Pessoal, feito essa parte do preenchimento, a gente vai fazer uma leve sombra, tá? Com o verde musgo claro. A gente pega a tinta um lado só do pincel, gira pra cá, tá? Aqui pra essa área aqui e desce. Ó. Joga aqui. E desce. Essa sombra aqui pra baixo. Aqui a gente sombreou a tampa dessa caixa. É uma leve sombra, tá, meus amores? Aqui por baixo, a mesma coisa. Tinta um lado só do pincel. O lado que tá a tinta, você gira pra debaixo dessa tampa dessa caixa aqui, ó. Ó. Joga aqui, tá? Embaixo. E puxa pra baixo. Olha lá. Isso aqui foi uma leve sombreada. Por quê? Agora a gente vai trabalhar umas rosinhas. Tá vendo aqui esse barrado dessa frealda? Ó. Ele é com rosinhas. Então a gente vai fazer mini rosinhas aqui nessa caixa. E depois vamos fazer a tampa da caixa com um tom bem aproximado desse daqui. Pessoal, eu dei uma adiantada, fiz uns raminhos, umas folhinhas com duas rosinhas, com duas rosinhas aqui. E vou tentar fazer umas três aqui, né, duas, duas com essa caixa maior. Vou tentar colocar umas três. E vou dar uma dica pra vocês. Vir aqui nessa lateral. Pegar o verde oliva, tá? Tô pegando aqui o verde oliva. Vou vir com o verde oliva só de um lado aqui do pincel, tá? Aqui nessa ponta aqui, por exemplo. Eu venho... E eu tô colocando isso bem abaixo. Ó. Faço um pingadinho e puxo, ó. Pego aqui de novo. Tá? Aí boto um pouquinho mais pra fora. Dou uma apertadinha, ó. E puxo. Pra dar uma afinadinha. Nessas duas folhinhas. Aí daqui do lado de cá... Por que que eu tô fazendo bem embaixo? Tá vendo que ainda tem um espaço grande aqui, ó? Aqui tem um espaço maior e as florzinhas tão bem na pontinha. Pra eu poder sombrear e essa sombra vir fazendo um degradê perfeito até chegar na rosa e não tampar a rosa. Mais pra frente vocês vão entender. Faço assim, pra eu já ir dividindo o território. Porque aqui eu vi que essa daqui ficou meio torta. Aí eu já venho fazendo a folhinha. Aí vocês podem pegar o... O pincel filete. Tá? Esse aqui é um outro que eu achei aqui. O Felipe acabou com o meu... Fui deixar aqui. O Felipe acabou com o meu pincel filete. Tive que pegar um outro. Esse aqui é 000. Referência 222 da Condor. Também é muito legal. Ele tava perdido por ali. Eu peguei ele pra usar ele. Então aqui eu faço tipo um arabesco. Sabe? Pego o verde oliva e vou fazendo uns arabesco assim. E faço do outro lado aqui também. Isso aí é bem aleatório, sabe? Você vai... Ah, faz aqui pra baixo. Faz ali pra cima. Essa rosinha, gente, eu tentei. Eu fiz de tudo pra arrumar uma forma mais fácil. Ah, eu vou arrumar um jeito mais fácil. Mas não tem muito jeito a dar. Porque o resultado não fica legal. Eu fiz muitos testes antes de vir aqui fazer pra vocês. Entendeu? Então, por que que eu tô colocando aqui essas duas cores? É branco e púrpura. Porque o púrpura é a cor mais aproximada aqui, tá vendo? Dessa rosinha aqui. Então eu vou usar púrpura pra poder fazer isso. Eu vou pegar aqui... Olha só. Esse pincel que eu tô utilizando, ele é o 441 da Condor número 0. Bem pequenininho, tá? Porque essa área aqui é pequena. Branco e vermelho. E púrpura, no caso, né? Em um lado do pincel tem púrpura e no outro tem vermelho. O que tem púrpura e branco, gente? Tô maluca. Ó, a parte que tem o branco a gente joga pra cima. Então a gente vem aqui, ó. Eu quero bem aqui no meio pra eu ter noção de onde eu vou jogar as outras duas. Então, ó, eu faço um Czinho pra cima, olha. Venho aqui, ó. E faço pra cima, tá vendo? Então fica púrpura, branco, pra cima. O branco em cima e o púrpura embaixo. A gente faz assim. Aí a gente lava, seca, faz uma outra carga no pincel. Branco de um lado, púrpura do outro. Aí a gente inverte, tá? Aqui, ó. O branco, inverte não, continua assim. O branco com púrpura embaixo. Aí a gente vem, mas em vez de ser pra cima, a gente faz pra baixo. Um movimento assim, ó. Ó. Aí ficou assim, tá vendo? A gente faz a carga. Tem gente que vai com o pincel direto. Eu sempre lavo, seco, pra eu ter certeza que eu tô com tanto de tinta certa no meu pincel. Aí eu pego aqui e faço mais um. Eu não fiz esse aqui, de girar assim, com o branco assim pra baixo? Eu faço um pouquinho maior, vindo um pouquinho mais atrás, ó. Depois que você fez esse movimento pra cima, aí vem, faz pra baixo e um pouco... E um pouco maior, vocês vão dar a carga de um lado, a carga de outro lado, e vão vir aqui e fazer a pontinha. Dá uma jogada, aperta e puxa. Vem aqui do outro lado, joga, ó, o lado que tá o branco lá pra cima. Aperta e desce. Pra simular a pétala. Tá vendo? Aí pega aqui o púrpura com o branco e dá mais ou menos aqui assim, uma outra aqui. Feito isso aqui, tem que botar uma do outro lado, pra agora completar a harmonia, né? Então a gente vem aqui e joga mais uma aqui. Aí pronto, assim a gente faz. Ela tá boa? Não, não tá boa. Por quê? Porque ela precisa secar e você precisa vir retocar. Ah, meu Deus, Tânia, até a mini rosa, é, até a mini rosa. Você vai pegar aqui o púrpura e vai vir aqui nesse meinho, ó, e dá uma sombra aqui. Ó lá. Aí já destaca o miolinho, né? E vem aqui nessas beiradinhas aqui, dá uma intensificada aqui, ó. Como se fosse por debaixo do copo da rosa. Aqui assim dá uma... Ela já vai dar uma realçada, não vai? A gente tem que intensificar a luz dela. Então você vem no branco de novo, só na pontinha do pincel. Ó lá, só na pontinha. A pontinha, você vai dar uma apertadinha lá, ó. Uma apertadinha e puxar. Pra fazer a pétala, de novo. Uma apertadinha aqui e puxa. Uma apertadinha aqui e puxa. Assim que vocês fazem e dão uma retocada na mini rosa. Aí faz uma do lado de cá e faz uma do lado de cá. Então, feito toda essa parte das rosinhas e dos raminhos que eu ensinei pra vocês, a gente vai pintar a tampa das caixinhas. Pra isso, a gente vai precisar... Eu tô usando aqui o pincel 284, ó. Número 4 da Condor, tá? E eu vou preencher aqui da mesma forma. Essa área aqui, tá vendo? Mais central da caixa, da tampa da caixa. Eu jogo a misturinha. Tá? E preencho tudo com o rosa ciclame. Se você não tiver rosa ciclame, você pode preencher também com lilás seco. Tá? Se você tiver lilás seco ou rosa ciclame, pode ser qualquer um dos dois. Aí vocês vêm dando o ponto de luz, né? Nessa parte aqui da caixa. E aí, depois que vocês deram o ponto de luz, vocês vão vir unindo aqui com o lilás seco ou o rosa ciclame. Aí vem preenchendo toda a tampa das três caixas. Aí, pessoal, pra dar uma adiantada, depois que eu fiz aquela base, né? Com lilás seco, misturinha, eu vim aqui com a tinta na cor Malve e fiz a sombra. Olha, aqui por essa parte de cima da caixinha. Aí, eu pulo essa parte aqui que é luz, jogo a tinta aqui e puxo pra baixo. Tá? Joguei, fui fazendo esse mesmo processo de baixo aqui de cada uma, tá vendo? Olha. Agora, eu vou dar umas bolinhas de branco. Por quê? Porque tem bolinha nessa parte aqui, né? Do barradinho. E eu quero fazer umas bolinhas brancas pra dar mais charme aí pra aqui esses baúzinhos. Então, a gente pega aqui o branco, né? Ó, dá uma pitadinha pequena e vem intercalando. Um, dois, ó. Dá mais uma intercaladinha aqui. E vem batendo essas bolinhas em tudo. Ó, nessa parte aqui, né? Nas partes de cima. Que enquanto essas bolinhas secam, a gente vai fazer a sombra da caixa. Eu vou até girar assim, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra eu poder trabalhar aqui. Eu vou vir de novo com o verde musgo claro. Sombrando, olha. Aqui essa parte. Ó, e trazendo essa sombra bem abaixo. Tá? Ó, trazendo, jogando aqui o verde musgo claro. Tá? Jogo aqui na lateral e puxo. Pode vir trazendo, ó. Bem abaixo. Tá vendo a diferença desse aqui pra esse aqui, ó? Já deu uma intensidade. Não é verdade? Aí a gente vai pegar... Aí você pode pegar o caque pra dar mais uma intensidade com o rústico, tá? Ou o sépia. Então, eu pego aqui, ó, a tinta caque. Sempre, gente, quando vocês vão pintar uma caixa, o maior foco de sombra tem que ser aqui nas laterais. Aqui tem que ter o maior foco de sombra, tá bom? Pra dar aquele efeito da arredondada. Aqui no meio não pode ter muita sombra, não. As sombras, elas têm que vir nas laterais, tá bom? Pra dar o efeito melhor do arredondado. Então, a gente joga aqui, ó. Sombreia praticamente quase toda a lateral da caixa. E aí, com bastante delicadeza, vocês vêm puxando aqui pro centro. Tá? Mas essa maior parte dessa área aqui não leva sombra, não. Pra ficar o efeito arredondado. Aí, a gente vem aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, a mesma coisa. A gente joga, ó. Ó, aqui a sombra, né? Faz o mesmo processo aqui que a gente fez, ó. A gente faz o mesmo processo nessa caixa aqui que a gente fez na de cima. E na de baixo aqui, nessa lateral e nessa pontinha, a gente faz a mesma coisa. Então, pessoal, eu tentei dar mais uns ajustes aqui. Eu peguei a sujeirinha do sépia que eu tinha batido. Eu tinha batido só o vintage aqui, né? Mas só que eu achei que ficou um pouco meio vazio. Só as caixas com vintage. Aí, eu peguei esse extenso aqui, olha. Que ele tem Pate Sarris, Provence. Coisas escritas em francês. Aí, eu peguei o Provence. Botei aqui, né? Bati o Provence aqui. Naquele mesmo estilo que eu bati aqui. E esse Petit Gatot, ó. Petit aqui, Gatot aqui. Com os arabescos e tudo, ó. Como se eu estivesse simulando uma fachada. Eu coloquei também da mesma forma. Com a sujeirinha, gente. Eu vim aqui, ó. Sujeirinha aqui. Sujeirinha aqui. Sujeirinha aqui. Com o sépia. Que deu esse aspecto aqui envelhecido na peça. Esse vídeo foi um pouco diferente de muitas coisas que a gente vê aí pela internet. Por quê? Porque na nossa academia de fraldinhas, a gente faz coisas desde do básico. Ah, biquinho de crochê com um bichinho simples. Como você poder criar e inventar peças brincando com os extensos. Fazendo, ó, estilos antigos. Por quê? Uma fralda dessa, que ela vai ser acompanhada do babete. Da fralda grande. É o babete da fralda grande. Com esse barrado aqui. Combinando com os elementos e tudo. É uma coisa diferente. Que a criança pode usar desde da hora que nasce. Até ter uns 5, 6 anos. Já uma criança grande vai ser uma fralda clássica. Que ela pode usar de qualquer maneira. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um desafio, né. Você pegar a estência e um monte de coisa. Que a gente bota em pano de prata, em bolsa. E colocar numa fralda. Mas, quando vocês verem a próxima aula. Vocês verem a menina. Que linda que é. Vocês vão entender que essa fralda. Ela vai casar certinho com a proposta que eu criei pra vocês. Obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de adquirir a nossa apostila. Onde tem esse molde. Onde tem várias outras dicas pra vocês. E me seguir lá no Instagram. Que amanhã a gente tem mais um vídeo. Mais um encontro marcado. Super beijo. E até a próxima.